Olha, a gente tá no campo de futebol. Bom, eu quero fazer o gol antes. Como que você vai fazer o gol? Eu não sei. 66 mil canadenses saíram do Canadá. Saíram do Canadá. Então, alguns brasileiros que gravam vídeos dizendo, ó, não compensa mais ir pro Canadá. Quer dizer, eu entrei no Canadá, eu fechei a porta, tranquei e não quero que ninguém mais entre. Essa foi, eu acho que a maior fake news que rodou aí nos últimos, aí, nesse ano, né? E esse governo é muito desorganizado, já não é a primeira vez que faz uma lambança dessa. Chances de tomar capote aqui vai ser alto nesse vídeo. Depois dessa notícia que foi a semana passada, eu desisti do plano Canadá. Tem luz no fim do túnel. Tem uma luz. Tem uma luz no fim do túnel. A menos 5 graus, a gente vai descer uma montanha de gelo. Pra vocês. Por vocês, a gente vai mostrar essa montanha de gelo. A chance de tomar capote aqui vai ser alto nesse vídeo. Aqui, ó, a chance é grau. Eu não acho que ele vai tomar um capote. Não, isso nem foi fake, Guilherme. A gente vai descer essa montanha agora e tem umas partes que estão bem escorregadinhas aqui. Pessoal, tem gente desistindo do plano Canadá. A gente tem recebido diversas mensagens dizendo, ó, depois disso eu desisti. Depois dessa notícia que foi a semana passada, eu desisti do plano Canadá. Não dá mais o meu plano Canadá. E a gente vai conversar sobre isso. A gente vai falar sobre 5 motivos de mensagens que a gente tem recebido de pessoas dizendo, então, você acabou. Acabou o plano Canadá pra mim. Precisamos conversar. Precisamos conversar, Guilherme. Então, vamos falar sobre isso? Vamos. Vamos começar do motivo número 1, que é a notícia que tá todo mundo comentando. É verdade que subiu o requerimento financeiro pra você tirar o visto de estudante aqui no Canadá? Subiu. Semana passada o governo anunciou que a partir do dia 1º de janeiro, agora, logo de 2024, subiu pra comprovação de 20... Era 10 mil dólares e agora 20 mil dólares. Pô, mas é muito. Que absurdo. Dobrou. Por que o governo fez isso? Fazia muito tempo que tava 10 mil. Quando eu vim pro Canadá 20 anos atrás, era uns 10 mil. É, foi uma tabela que não foi atualizada com o custo de vida. Né? Tem esse fator também. Quando a gente veio pra cá, era... A gente conseguiu se sustentar com 10 mil dólares por ano aqui, né? Dá 830 dólares por mês. A gente conseguiu esse desafio. A gente cumpriu o desafio. Sim, a gente cumpriu. Na época era possível. E outra, a gente fez isso em Vancouver. A cidade mais cara do Canadá. É. Mas isso faz quase 20 anos. Faz quase 20 anos. E o valor não tinha mudado. Então, você tem um valor muito defasado que praticamente não foi atualizado. E agora eles falam assim, ó. Você quer saber? Você quer aplicar a sua permissão de estudo? Você vai ter que comprovar 20 mil dólares por ano. 20 mil. 20 mil daria praticamente o dobro. Vamos colocar o dobro, né? 1.500, 1.600 por mês. O que é um valor hoje condizente com o custo de vida aqui, né? É. É quase um salário mínimo, né? Então, eu acho que o que eles fizeram foi certo. Qual que foi o erro da imigração e deixou muita gente brava? O erro, e o que a gente também apoia todo mundo que ficou pé da vida, foi com antecedência que eles fizeram isso. A gente tá em dezembro. Tinha muita gente que já se matriculou pra colo de ano que vem, né? Tudo. E já tava pronto pra aplicar, né? Já tava trabalhando na documentação. E do nada, porque esse governo é muito desorganizado, já não é a primeira vez que faz uma lambança dessa. Então, mas do nada, eles falam assim, ó. Vai aumentar. E pegou muita gente de surpresa. É, assustou muita gente. Mas também, ao mesmo tempo, a gente também viu dentro da Vipo, o pessoal falou assim, é, aumentou, mas eu já tava com uma margem boa, porque 800 dólares por mês, né? É muito pouco. Eu já sabia que isso não seria possível, né? Eu já sabia que isso era pouco. Principalmente pra quem tá indo pra Toronto, Vancouver, cidades mais caras, o pessoal, ele fez um extra, sem dúvida nenhuma, né? Não, assim, e esses últimos anos também, sempre ficou aquele negócio, tá? Você vai ficar por isso, tá? Comprova o que tá na tabela, comprova os 10 mil, só que pelo menos o ideal é que você tenha 15, 20% a mais daquela tabela. A mais, né? Já era uma tabela que, normalmente, quando a pessoa tava brigando, ela já considerava que, ó, eu tenho que comprovar um pouco mais. É, não é suficiente o que eles estavam exigindo. Eu não posso ficar naquilo. Então, assim, ó, isso daí não tem muito o que fazer. A gente veio pro Canadá como estudante. Antes da gente migrar, antes da gente ter nossa cidadania canadense, a gente veio com estudante de inglês. A gente fez faculdade no Canadá, então a gente fez todo o processo, a gente sabe como que é, a gente sabe quanto é tenso você pedir o visto de estudante, aguardar o visto sair, né? Mas isso daí não pode ser o impeditivo pra bloquear o seu plano Canadá. Afinal, foram aí duas décadas sem reajuste. Agora eles colocaram um valor condizente com o custo de vida, né? E não tem o que fazer. Porque você vai chegar aqui, vamos supor que você continuasse 10 mil. Você chega aqui com seus 10 mil, como que você vai pagar a sua moradia, transporte e alimentação? Porque uma outra regra que eles mudaram também no ano passado foi essa questão do estudante internacional poder trabalhar à vontade. Que antes era assim, ó, você só pode trabalhar 20 horas por semana. Daí mudou. Daí eles falaram assim, ó, você pode trabalhar, não tem esse limite mais de 20 horas. Só que agora eles voltaram com o limite, então você não pode trabalhar período integral. O que faz total sentido, entendeu? Porque se você tá fazendo um college aqui, se você vem estudar... Como você vai trabalhar? Dificilmente você vai conseguir trabalhar a período integral, né? Então assim, é totalmente compreensível isso. Se bem que quando você tava no Brasil, você trabalhava full time, período integral e fazia faculdade. A gente passou por isso, né? Sim. Mas é um esforço absurdo. É, mas quando você tá aqui como estudante internacional, o seu principal status é estudante. É estudar, é. Então, é esse que é o ponto, né? Você tem que vir pra cá, o seu propósito é estudar. Estudar, né? Pô, eu tô feliz que até agora... Até agora não teve nenhuma queda. Só teve aquela queda que eu forcei a barra lá pra dar clickbait, mas não conta, né? Agora vamos pro segundo motivo. Esse daí foi o motivo de 2023. Marcou 2023. Eu estou desistindo. E muitos são silenciosos. São pessoas que não falaram nada pra gente. Alguns falam. E sabe o que o pessoal falou? Desistindo pro Canadá porque eu vi um vídeo lá dizendo que o Canadá não compensa mais. Principalmente, os canadenses estão indo embora do Canadá. Eu não vou pra um país que os próprios canadenses estão indo embora. Eu não quero ir pra um país desse. Essa foi, eu acho que a maior fake news que rodou aí nos últimos, aí, nesse ano, né? E a gente, né? A gente fez podcast gravando, mostrando os dados. Isso daí é tudo mentira. Acho que a gente foi o único canal que chegou e falou assim, ó, não. Isso não é verdade. Esses vídeos virais que estão indo, essas pessoas estão falando sem embasamento algum. E os dados estão aqui. A gente trouxe todos os dados estatísticos. Porque nenhum desses, nenhum desses vídeos sequer mostrou um número. Mostrou uma estatística. Entendeu? Foi tudo baseado, assim, eles viram que um vídeo tava dando view. Falou assim, ó, vamos gravar também pra ter view. Né? Muita gente ganhou dinheiro falando mal do Canadá esse ano. Olha só, vamos pros números. Porque é isso que interessa, né? Faça cuidado aqui. Enquanto você lê, vai pela... É, vou pelo cantinho. Pelo canto que tá melhor aí. Olha, eu tive que tirar uma luva pra virar a página do nosso roteiro aqui, da nossa conversa. Então eu coloco a mão no bolso pra esquentar um pouco. A gente vai entrar num túnel agora que vai por um segundo... Isso que é legal aqui de Calgary, né, Caio? Só um parêntese. A gente tá num bairro super legal. Esse bairro tem um túnel, a gente tá por um caminho de bicicleta. É só pra bicicleta e pedestre. E esse túnel vai linkar com outro bairro de Calgary. Dá pra você dar um rolê por a cidade inteira através desse sistema de bikes. É muito legal isso. Dá pra você ir até o centro de Calgary de bicicleta. Se eu não me engano, é a ciclovia, né? Ciclovia não foi erro. Ciclovia, né? Ciclovia. Mais longa da América do Norte, se eu não me engano. Legal isso. Você consegue dar rolê pela cidade inteira só de bicicleta. Olha, assim que voltar a luz, eu vou passar uns dados pra vocês. Tem luz no fim do túnel. Tem uma luz. Tem uma luz no fim do túnel. Chegou a luz. Olha, antes da gente vir pro Canadá, 2000, 2001. A gente vai colocar o link, vocês vão poder ver os links oficiais. 66 mil, há 20 anos atrás, 66 mil canadenses saíram do Canadá. Saíram do Canadá. Saíram do Canadá. 20 anos atrás. Só que não tinha essas redes sociais chatas, né? É, é. Essa que é a diferença, né? É. Vamos pular um pouco pra quando a gente já tava no Canadá? 2006, 2007, 66 mil também. Ah, na verdade, desculpa. 2000, 2001, 47 mil. Quando a gente já tava aqui, 2006, 2007, 66 mil canadenses saíram do Canadá. E ninguém falou nada. Sabe quanto que foi a última estatística? 2021, 22? 49 mil. 49 mil. Ou seja, tem menos canadenses saindo agora do Canadá do que tinha quando a gente veio aqui pro Canadá. E a gente gravou um podcast trazendo mais números, se você tem interesse, o título do podcast é Eles Estão Querendo Matar Seu Plano Canadá. Exatamente. A gente trouxe dados, planilha, gráfico, tudo mostrando que isso daí é mentira. Inclusive, a gente mostrou dados de que nesses últimos dois anos, se você pegar os últimos 20 anos, a maior quantidade de canadenses voltando para o Canadá foi nesses últimos dois anos. Porque terminou a pandemia, o pessoal falou, vou voltar para o meu país. Foi isso que aconteceu. Essa é a real história do que aconteceu. O que acontece é o seguinte, às vezes um vídeo pega uma história em específico de uma pessoa que não gostou do Canadá, veio para cá e não gostou, e você transforma isso numa regra geral. O que é normal, você pega a quantidade de pessoas que chegam no Canadá todo ano, é lógico que você consegue pinçar casos. 1 milhão de imigrantes por ano, dá para pinçar vários casos e você criar uma narrativa. Mas as estatísticas não mentem. Nada mudou muito nos últimos 20 anos e hoje tem menos canadenses saindo do Canadá. E Caio, assim, para fechar esse assunto, de vir um vídeo no YouTube ou vir um vídeo numa rede social e desistir do Plano Canadá. Sabe o que é engraçado? Tem muito brasileiro aqui, não muito, alguns brasileiros que gravam vídeos dizendo não compensa mais vir para o Canadá. Quer dizer, eu entrei no Canadá, eu fechei a porta, tranquei e não quero que ninguém mais entre. Você não acha que é isso? É, estou usufruindo de tudo aquilo que o Canadá oferece e tudo, só que não cometa o mesmo... Sabe aquela frase de justiceiro de internet? Não cometa o mesmo erro que eu cometi, mas eu vou ficar aqui no Canadá. Eu vou ficar aqui no Canadá. Mas você não venha. E olha o detalhe disso que o Caio está falando. Aqui é frio, é muito mais frio que o Brasil. Olha só, hoje é um dia que está bombando. Isso não é frio para o padrão de Calgary, né? É muito mais frio, você vai ficar longe dos seus amigos, da sua família e mesmo assim esses brasileiros não voltam para o Brasil. Só que eles não querem que você venha para cá. Cuidado, aí está liso. Eles não querem que você venha. Fecha a porta, eu já entrei. É mais ou menos essa a atitude, né? Então, vou devagar, controle de tração ativado. E na maioria das vezes é só para conseguir ver. É só, sabe, para falar assim, não, ó, eu estou vendo os problemas daqui, então é preciso você ficar atento. Esse é um vídeo sincero, honesto. Eu sou um realista, eu sou um realistazinho do Plano Canadá. É, é. É isso que tem por trás. A gente comentou, recentemente, quando teve aquele, né, o problema da instituição lá de New Brunswick. Foi um vídeo, até certo ponto, negativo, porque a gente tem que trazer uma notícia negativa. Só que a gente traz solução. É, no vídeo que o interior está saturando, no caso de New Brunswick, a gente trouxe esse vídeo porque era importante a gente falar sobre isso. Como você disse, Caio, trazer uma solução para o problema. Mas sabe o que é engraçado? Você joga um vídeo negativo no ar, esse vídeo já está em 27 mil views. Descobrir uma fórmula para aparecer nas redes sociais é ficar falando das coisas negativas aqui do Canadá, porque positivo, teve várias coisas esse ano, mas não deu muito, né, principalmente as metas de migração, né. Ou quando a gente trouxe, né, o Canadá continua sendo o segundo melhor país do mundo para se viver, né. O país com a melhor qualidade do mundo. Isso aí ninguém quer saber, ninguém quer citar. O Canadá está entre as 10 cidades melhores para se ver do mundo também, né, essa cidade que a gente mora aqui. Isso daí também não conta muito, não dá muito view. Mas assim, vamos passar isso. Vamos. A gente vai deixar o link dessas estatísticas de pessoas saindo do Canadá para você ter um dado objetivo e não um clickbait. E deixar também o link daquele podcast nosso. A gente está entrando agora no outro vale. Agora dá para cair, Caio. Porque está sombra. Quando está sombra é mais perigoso. É. Aqui é um outro vale, ó. Tem uma conexão. O bairro onde a gente mora é lá do outro lado. Depois é aquela montanha lá. Vamos a pé até a sua casa? Ah, eu já vim a pé até aqui. É gostoso. Está gostoso a caminhada. Eu estou gostando de bater um papo com vocês e caminhar aqui com o Caio. Agora vamos para o motivo 3. Desistir do Plano Canadá, pois faculdades no interior estão ficando saturadas. Porque vocês, irmãos Preza, falam, vão para o interior que é mais barato, imigração mais flexível, só que as faculdades lá estão ficando saturadas e para mim não dá. Essa era a minha única opção. O que você tem a dizer para esse pessoal que está desistindo? É aquilo que a gente comentou no vídeo, acho que duas semanas atrás, esse vídeo que bombou, né? É você tem que pensar em todos os alternativos. O problema é que quando você fala de interior, normalmente, eu não vou nem falar assim, ah, não, o brasileiro quer sempre ficar com o brasileiro, o grupo. A verdade é que praticamente toda nacionalidade é assim, né? É normal, é normal. E o que acontece, então? O Atlântico ficou popular. Ah, para onde a gente vai? A gente vai para Halifax. E depois, Halifax começou a aumentar o preço. Para onde a gente vai? A gente vai para New Brunswick, Monta. E vai todo mundo. A pessoa não... E esse pessoal que chegou agora, esse ano, que está querendo ir agora, é o pessoal que chegou no final da fila da tendência. Final da festa? Está todo mundo já bêbado? Assim, eu não acho que é o final. Hoje em dia, se eu estivesse com esse perfil que eu tenho, sabe? Mais de 40 anos, sabe? Não tinha de muito dinheiro, que nem quando a gente veio para cá. Eu iria para o Atlântico ainda, entendeu? Eu ainda consideraria o Atlântico, sem dúvida. Mas também eu consideraria onde? Saskatchewan, o interior de Alberta, aqui. Existem diversos outros lugares. Porque às vezes as pessoas, elas vão... Só depois está todo mundo, né, cara? Esse é um problema. Elas vão para onde está todo mundo indo. Eu vou esperar todo mundo ir para aí, não é bom. É que nem Bitcoin, né? Eu tenho um amigo que falou assim, eu vou comprar Bitcoin. Eu falei assim, pô, mas agora todo mundo já está vendendo a Bitcoin. Agora já é muito tarde, né? E a mesma coisa em tendências de migração. Não é bom ser o primeiro, que às vezes você pode errar ser o primeiro. É bom que você já tenha um histórico de pessoas que foram. Mas também não é bom você ser o último da fila, que nem o Caio está comentando. É, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, a gente já também gravou um vídeo sobre a cidade de Nanaimo. Está no nosso canal, cidade de praia, que nenhum brasileiro conhece. Está no nosso canal, um vídeo recente. O melhor clima do Canadá. O melhor clima do Canadá. Não tem ninguém. A gente foi na nossa network. Você que entrou para a VIP esse mês. Você tem à disposição uma network com centenas de brasileiros para o Canadá. Você pode filtrar por profissão. Você pode filtrar por destino. Cidade e destino no Canadá. E a gente entrou no nosso network e sabe o que a gente viu? Que tem muito lugar ainda com pouco brasileiro. Sim, tem. Que tem faculdade, tem emprego, tem oportunidade de migração e tem pouco brasileiro. Uma delas é Nanaimo. A outra é o que o Caio comentou. Saskatchewan, a província aqui do lado. E o interior aqui de Alberta. Interior de Alberta. Um programa de migração específico para o pessoal que quer ir para o interior aqui. A opção é o que não falta. Porque o Canadá é um país com 40 milhões de habitantes. Só que é um país muito grande. Então você tem algumas cidades grandes como Calgary, Montreal, Vancouver, Toronto. E você tem um monte de cidades no interior. Que é para onde que o governo quer que as pessoas vão. Só a Alberta aqui tem um programa que já está, se não me engano, está próximo de 30 comunidades que podem se qualificar a te dar uma imigração. São 30 localidades. Às vezes é uma cidade, às vezes é uma localidade. Acho que já chegou em 30, né? São dezenas de comunidades que estão precisando de imigrante. E pouca gente sabe ainda disso, embora a gente já tenha gravado, acho que no mínimo dos dois, três vídeos, a gente já comentou sobre esse programa. Ah, sim. Sobre Saskatchewan também. Sobre Alberta. Você tem o interior também de BC. Você tem o norte de BC. Você tem outras cidades no Atlântico também. Você tem cidades no interior de Ontário também. Que não são aquelas mais populares, como o Sousa Marie, né? Você tem outras, diversas outras opções. É a opção que não falta. É a opção que não falta. No nosso canal a gente tem diversos vídeos de lugares que pouca gente ainda explorou. Vamos agora falar do motivo. É desistir do Plano Canadá porque não consegui emprego. Eu apliquei para a vaga de emprego do Brasil. Não consegui desistir. Esse era o meu único plano. Não tenho interesse em fazer faculdade e eu quero conseguir uma oferta de emprego e migrar para o Canadá. Não consegui desistir. Você não acha que essa pessoa, Caio, ela desistiu muito cedo do Plano Canadá? É, se desistiu muito cedo. Se você só... É aquela pessoa que falou assim, eu vou tentar uma oferta de emprego do Brasil porque eu vi algumas pessoas emigrando. Aí você vai lá, você tenta, você manda uns currículos e você na chamada. Aí você fala assim, eu tentei e não consegui. Fiz minha parte. É. Mas não é suficiente. É aquele negócio, até antes de entrar nessa questão de Plano B, não, você tem que considerar, sabe, vir para o Canadá ou estudar. Até essa própria estratégia de você tentar emprego do Brasil. Você tentou de tudo? Você, né, como é que era o seu nível de inglês? Como é que você tentou? Como é que você contactou as empresas? Quais cidades? Ou você é aquela pessoa que só mandou currículo para algumas empresas do Atlântico? Ou você falou, você quer saber? Eu vou tentar o Canadá inteiro. Eu vou ficar duas semanas aqui pesquisando a lista de empregadores da minha área por todo o Canadá e vou começar a aplicar para vagas. Vou participar de entrevistas. Vou fazer isso, sabe, de uma forma assim, sem parar. Revisar, preparar o currículo, fazer tudo isso. É por isso que na área VIP a gente colocou a ferramenta de geração, revisão de currículo. Para te ajudar nisso. Para você ter a possibilidade de criar vários currículos customizados num período muito pequeno. Quer dizer, você adaptar tudo isso. A gente tem a lista de empregadores também. Então, você... Como é que é o exhausted? Você utilizou todas as ferramentas a seu dispor. Exauriu, seria a palavra? Eu não sei. Exauriu todas as possibilidades. É mais dublagem de filme da Globo. Você utilizou todas as... A gente está num lugar bonito aqui. Vai ter jogo de futebol. É, vai... Vai rolar um futebol aqui hoje, hein? Eu estou sentindo que está um clima futebolístico. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu participava de torneio de futebol em Vancouver. É da escola de inglês tudo. E tem uma vez que nevou em Vancouver. E a gente jogou na neve. Vocês não passaram rodo na grama? A gente jogou na neve. Jogou na neve? Jogamos na neve. E dá para jogar na neve? Não. Não, não dá. Não dá. O campeonato russo discorda de você, viu? É melhor você vir para cá. O Caio, a liga russa de futebol discorda de você. A liga russa. Você tem que tomar uma vodka. É esse que é o negócio. Você toma uma vodka e entra em campo. Não é lógico. A gente tentou tudo, mas a bola não tinha condição. Brincadeira, hein, pessoal? Antes que alguém fale, não tem que tomar nada. Então, é aquela coisa. A pessoa lá não exauriu todas as possibilidades. A gente tem uma metodologia dentro da área VIP, como o Caio estava comentando. Você que entrou agora para a área VIP, você tem tudo à disposição. Você tem a revisão de currículo. Você tem o networking. Você pode entrar em contato com centenas de pessoas na sua profissão ou que estão indo para a mesma cidade no Canadá. Você tem o diretório de empregadores. Se você quiser vir fazer uma faculdade, vamos supor, já exauri tudo. Já não consegui emprego do Brasil. A gente tem um serviço de consultoria educacional que você pode estudar em qualquer faculdade do Canadá. Caio, eu quero estudar em uma cidade saturada. Eu gosto de saturação. Pode. Eu gosto de muvuca. Pode. A gente tem faculdade? A gente vai te ajudar nisso. Você quer pagar o maior aluguel possível em Vancouver? A gente também oferece. A gente também oferece. Até para o interior do Canadá, onde não tem nenhum... Inclusive, assinante da área VIP. Não tem nem assinante da área VIP. Que é difícil você não encontrar assinante da área VIP em cidades do Canadá. A gente também tem essa opção de faculdade para você. Então, acho que a gente passou bem, Caio, esse assunto aqui da pessoa que desistiu muito cedo. E para terminar, é a questão que mais pega no Plano Canadá, que é a questão de grana. Eu desisti porque ficou muito caro o Plano Canadá. Olha, não dá mais. Aumentou o requerimento de visto de estudante, o custo de vida no Canadá aumentou. Eu não vou mais. Sabe o que é engraçado, Caio? Eu olho para trás, 20 anos atrás, quando a gente veio para o Canadá, foi difícil para caramba para a gente chegar aqui no Canadá. 20 anos atrás não era mais fácil. O valor do dólar era praticamente o mesmo de agora. Eu ganhava mal para caramba. Os salários no Brasil 20 anos atrás eram horríveis. Não sei como está hoje. Não tenho ideia de como esteja hoje. Talvez esteja até pior. Não sei. Mas na minha época era difícil. Eu lembro que convertendo de real para dólar, eu ganhava como jornalista, já há anos trabalhando com isso, dava mil dólares canadenses. Eu falei assim, peraí, mil dólares? Eu vou reservar 600 dólares por mês. 600 por mês. 600 por mês. Eu demorei um ano para acumular o dinheiro, aqueles 10 mil, 15 mil que eu precisava para vir estudar aqui. Então assim, há 20 anos atrás já era difícil, é difícil hoje, sempre vai estar difícil. Isso daí tem que estar já na sua cabeça. O plano Canadá, essa parte financeira é uma das partes mais complicadas. Por quê? Você está num país pobre no Brasil com uma moeda fraca e você vai ter que converter isso para dólar para dar o seu primeiro start no Canadá. Assim que você consegue emprego aqui, muda tudo. Porque você já está num carrossel canadense da economia. E normalmente a gente entende toda essa questão financeira. A gente sabe que não é fácil. É neve mesmo. A gente está no campo de futebol. A gente sabe que essa questão financeira não é fácil. Porém, às vezes a pessoa que assusta com o desafio do plano Canadá, essa é a verdade, a pessoa assusta, é porque ela não está no plano Canadá há muito tempo. Como a gente já está no plano Canadá há muito tempo e a gente já tem esse trabalho há muitos anos, a gente sabe que essa é só uma avaliação. Você tem momentos assim que você tem essas novidades, essas coisas, essas coisas que mudam, você se adapta, tem uma ondinha, outra, mas o plano Canadá é sempre dinâmico. Ele sempre vai mudar. Nunca vai ser fácil você economizar os seus reais e vir para o Canadá. Sempre vai ser um desafio e você tem que se programar para isso. Na área VIP, a gente tem uma comunidade com mais de 7 mil pessoas. Troca-se muita informação sobre isso, como você está economizando, como você está fazendo, quanto tempo você levou para economizar, que tipos de cortes de custo que você fez no Brasil, etc. Isso daí é planejamento. Não é como o Caio falou, não é para se desesperar inicialmente. É tudo uma questão de planejamento. Vamos fazer um gol, Guilherme? Vamos fazer um gol? E daí você aumenta a bola. Você sabe como é que... Sabe desenho animado quando tem aquela bolinha que vai se transformando em bola gigante, né? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, eu quero fazer o gol antes. Como você vai fazer o gol? Eu não sei. Não, eu já fiz. Ah, já fez? Ah, bom. Eu achei que eu tinha que chutar aquela bola. Eu achei que eu teria que chutar essa bola aqui, ó. Aqui no Canadá as bolas de futebol são essas aqui, ó. E olha só, o pessoal escorrega de lá, ó. Escorrega de lá. E essa bola, você vai rodando e ela vai aumentando de tamanho. Porque ela vai pegando mais neve e vai aumentando. É que está com pouca neve, né? É assim que se faz. É assim que está mais fofo, né? É, tem que estar mais fofo. Cuidado com o pé aí. É que agora já está. Mas tá vendo? Tem uma outra lá, uma outra lá. Então o pessoal vem aqui, começa a rodar, rodar, rodar e vai aumentando. Pô, quando que isso vai derreter, Caio? Ah, acho que lá para maio. Pô, no C2 você não pode falar no vídeo. O pessoal vai desistir do Canadá. É verdade. Eu corto essa parte depois. Pessoal, acho que a gente chegou no fim do vídeo, né? Chegamos no fim. Então a gente gostaria de agradecer a todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, ajuda bastante a gente. Dá o joinha, arrebenta no joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas que não aguentam mais viver no Brasil. Manda esse vídeo para o seu amigo, para o seu parente, quem sabe para o chefe. Quem sabe para o chefe. O chefe falou assim, não, eu também estou pensando. Vamos ver o Pão do Canadá junto, né? Essa empresa vai esvaziar. Então é isso pessoal, um grande abraço, até o próximo. E é muito difícil quando o sol está batendo. O grande está de álcool escuro, bate na neve e reflete, né? Então é isso pessoal, um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.